Os pensamentos vão te buscar, em um segundo encontrar o sorriso que me encantou Rever o brilho dos teus olhos, me ensinou o que é o amor O primeiro beijo ainda está na mente, esse cheirante está presente em mim Parece que foi ontem que me conheceu, e hoje é o meu amor, e seu amor sou eu Me pede o mundo, eu dou, me pede a lua, eu não vou negar Não vou medir esforço, faço tudo o que quiser, pra te fazer feliz Não dá mais pra negar que eu me apaixonei, te amo agora e pra sempre te amarei Volta madrugada de domingo pra segunda, é Dessa vez não vou querer sair, um ano envenenado descobri a minha cura Como é bom ter você por aqui, eu era o tipo de pessoa que brigava à toa E na mesa de um bar virava outra pessoa, que beijava a boca, se de vez em quando Me amarrava em um corpo e achava que tava gostoso Mas que sorriso é esse que cês têm? Eu que achava que não precisava de ninguém Tô me sentindo tão bem, tão bem Olha eu andando de mão dada no meio do povo Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo Olha eu andando de mão dada no meio do povo Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo A cerveja não me satisfaz, o cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça Na balada não tem diversão, em outros beijos não sinto atração Eu vejo o tempo passando e a saudade não passa Por mais que eu procure, eu sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos teus pés Porque você é mais do que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Tchurururudau, daudau, daudau Sem você eu não me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machuquei por se querer Se começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apelo, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra fechar, cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito E dos meus problemas eu nem lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordada até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu que nem sou Te acreditar nesse papo que rola de amor Me ficar a cara com a vida Vivendo uma trama divina com a mina mais linda Do tipo que me deixa louca Pirada de saudade, cego na quinta Pequena sereia não é bem a princesa Todo mundo pensa Se canta, rouba a cena Me olha e o corpo esquenta Tudo que ela fala vira verso de um poema E eu fico pensando em como o mundo Cabe em coisa tão pequena E eu fico pensando em nós Te procurando, ouvindo o som da tua voz E eu fico pensando em nós Fico pensando De repente cê me ganhou Por aqui só tem tu, amor Coração só tem tu, amor Coração só tem tu, só tem tu Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem vivida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Gostei de você Antes de beijar Depois que beijei Comecei a amar O som da sua voz É a canção de Nina Se eu tô no seu colo O mundo pode acabar Logo eu que achava Que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçando, bagunçando Arrumando, agora que eu me apaixonei Se virar Sabe eu Sou o seu Coração baixo Fora da casinha Sabe eu Sou o seu Eu pido no seu jeito Caladinha Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Ah, 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 ah Todo santo dia Mais um dia Pra te esquecer Acabei de ouvir A nossa música No rádio Na TV O que será que isso Quer dizer? Tava ali Fazendo Palavra cruzada Pra ver se o tempo passa E seu nome apareceu Agora Pôr um vídeo No YouTube E como de costume Sabe o que aconteceu Aquela cena Vem e acabou Comigo No terceiro replay Eu já tinha me convencido Que falta você Nem vou ocupar o vento Por essa bagunça Se fui eu Que deixei a janela aberta Então é minha culpa Ai, ai E já que entrou Na minha vida Lévia toda sua Quero aquele beijo De varanda E a lua De testemunha Eu tô até com o tio O vento deve estar usando Seu perfume Segunda de manhã Nada diferente Despreta tudo mal Acordando a gente Você não tem que levantar agora Quantos beijos Vão ter que pagar Pra comprar sua folga Do trabalho Será que eu vou ter que inventar O calendário Que todo dia com você é feriado Eu só não quero parecer exagerado Mas só acho, viu? Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Sei a ser a dona do it do ano Que a sua risada tinha que tocar no rádio Pra eu topar o volume do som do meu carro Pensa no Brasil, tô te escutando Sei a ser a dona do it do ano Pensa no Brasil, tô te escutando Tchau, tchau, tchau